Nothing more for you Eu continuo aqui, 54ª Expo Agro Realização, meu amigo detalhista, Elson Ramos Mostra aí lá Henrique e Juliano Os caras quebrando tudo Eu que vi o comecinho de vocês E eu tenho certeza que vocês não perderam a humildade E eu estou feliz de ver vocês aqui com saúde Depois de uma pandemia que nós já estamos passando por ela ainda E vocês com saúde, realizando o seu trabalho E mantendo essa equipe maravilhosa de vocês Então pra mim, eu estou feliz de estar aqui Só por ver vocês, ver vocês trabalhando Já está bom demais Obrigado, obrigado por você ter vindo Você mesmo falou, você viu o começo de tudo praticamente assim E poder voltar em Cuiabá e ser recebido dessa maneira Poder reencontrar os amigos O Elson é um cara que a gente admira e gosta demais A gente é admirador Eu também admiro Do trabalho e da pessoa que ele é Vocês estão vendo ele aí agora enquanto eu estou falando Mas é um... Gente, esse cara aí, ele é um patrimônio de Cuiabá Vocês cuidem muito bem dele Porque ele sabe muito bem receber e cuidar quem vem de fora Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cara E eu não faz negócio Mas seu valido é sempre reto Então assim, cara, muito feliz Obrigado por você ter vindo E estamos aqui nos bastidores Para subir ali e cantar muita moda boa Esperar que a galera se divirta muito E a gente também Que bacana O tempo é curto para entrevistar os meninos Mas o importante é fazer esse registro Quero te dar os parabéns Agora você é um homem casado Bem casado Exatamente Você conseguiu ainda acertar Porque o homem depois de casa O Elso Ficou melhor ainda do que ele era O Elso está com medo, bicho A mulher dele está aí Ele está quietinho, né Mas o Elso, como meu irmão falou É um cara que a gente ama de paixão E bem casado, com certeza A esposa dele é amor de pessoa também E aqui, ó Estou aqui Agora casei Acabou para vocês mesmo Vamos fechar a matéria aqui Vocês realmente são fera Sucesso não acontece por acaso De fazer sucesso é difícil Manter é muito mais difícil ainda E vocês estão mantendo sucesso aí CD estourado DVD estourado Eu tenho certeza que Só peço a Deus Para vocês não perderem a humildade A simplicidade E dinheiro está bom, né Lá tem muito na conta, né Ou vai querer pedir um pouquinho Para o Elso emprestado Cara, nunca é demais Olha, sabe ainda mais Hoje, cara Ajuda mais Cara, na verdade Eu pedi proteção a Deus mesmo Nós somos realmente Privilegiados de poder viver Da nossa arte Do nosso sonho Da nossa música E poder realmente levar O sustento para casa E poder dar uma vida Confortável para a nossa família Para as pessoas que estão ali Ao nosso redor também De poder estar com essa galera toda Que é a família Henrique e Juliano Na estrada Tanto na estrada Como a galera que fica no escritório também Enfim, cara É continuar de cabeça erguida Fazendo um trabalho com muito cuidado Pensando no ouvido das pessoas Tendo cuidado para não ferir o ouvido De uma criança Nem de uma pessoa com mais idade E fazendo um trabalho digno Acho que é Acho não É isso que a gente quer continuar fazendo E sendo honesto Nas nossas canções É isso Seu mensagem para a galera de Bato Grosso Eu não pude vir aqui curtir vocês Agradecer a todo mundo Pelo carinho Que sempre tiveram com o nosso trabalho Como você falou Nossa primeira vez aqui Acho que foi em 2013 No evento que o Elcio também fez Futebol não estou valendo nada Não estou valendo nada E assim Quem era atração naquela época Era o Neto Federico E a gente foi muito bem recebido Desde o comecinho E assim Eu estava lá Agradecer Mandar um beijo para vocês E logo logo vai ter mais Henrique e Juliano aqui para vocês Viu gente? Um beijo Seu mensagem aí Henrique Cara obrigado De verdade Tudo que vocês já fizeram por nós Até aqui Espero que vocês continuem Dando essa oportunidade para a gente Para a gente poder Entrar na casa de vocês Através da nossa música E é isso Que a gente continue se encontrando Durante muitos e muitos anos ainda Obrigado Sucesso na vida Não acontece por acaso Os caras tem a mesma simplicidade A mesma humildade Estourado 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 Aí tem mais de 30 mil pessoas E eu estou feliz De entrevistar ele Com saúde Com a galera maravilhosa Henrique e Juliano 54ª Expo Agro Sucesso Para você Elson Ramos Tupete E para a gente voltar Você vai ter que nascer É assim é É assim não dá Até a próxima vida Mas seria Se não é ruim Vai ser doido Aí você lembra Que eu sou 9 e 2 Da sua lista Até a próxima vida Mas seria Se não é ruim Vai ser doido Aí você nem pensa E vida Até a próxima vida Mas seria Se não é ruim Vai ser doido Não tem mais Para você Vai ser doido Vai ser doido Vai ser doido Vai ser doido